Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje vou contemplar O amor descer neste lugar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje vou contemplar O amor descer neste lugar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o seu nome porque eu sinto o Senhor me tocar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje vou contemplar O amor descer neste lugar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje vou contemplar O amor descer neste lugar Eu quero ver agora o seu poder 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 A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o seu poder Vou louvar o seu nome porque eu sinto o Senhor me tocar Bianca Santiago, seja bem-vinda mais uma vez Essa casa é sua, não fuja Você e o grande Marcão Marcão que está com a neta aí hoje, né? A netinha está aí, até falei lá no bastidores Falei, ela pode assistir, não tem problema não Opa, minha camisa está igual padre aqui, ó Ela pode assistir, não tem problema, né? Se chorar aqui e ali, faz parte, né Marcão? Você quando teve filho, como é que era? Acordava de madrugada? Três horas da manhã Três horas da manhã Isso me faz lembrar, já começando o programa Boa noite A você que está conosco Estamos aqui diretamente dos estúdios Da Rede Mais Família, ao vivo para todo o Brasil O meu irmão, quando teve o meu sobrinho, primeiro, né? O Guilherme Um dia ele foi tomar café lá em casa E ele comentou com o meu pai Porque ele atrasou, né? Estou falando aqui, ó O Brasil inteiro para saber E aí ele... Meu pai falou, por que você atrasou? Né? Aí ele falou, não Seu neto, né? O Guilherme chorou muito à noite E eu não consegui dormir direito Já acordei atrasado E aquele agito Aí meu pai falou assim para ele Meu filho, eu tive três filhos Igual você tem também E nunca atrasei Então a gente tem que resolver a nossa vida, né? Dentro de casa a gente resolve E fora sai É assim mesmo, né Marcão? Três da manhã Complicado, né? Mas vai indo, né? É uma... É uma bênção A Bíblia fala O salmista, né? Salmo 128 Que é o salmo do trabalhador e da família Ele fala, né? Que os filhos, né? Do 121 até o 128 Aqueles salmos ali Eles falam sobre herança Sobre Deus abençoar E fala que os filhos são heranças, né? Heranças do Senhor Ou seja, eles herdam tudo o que nós temos E graças a Deus Por isso, né? Quando Deus deu a ordem lá pra Adão e Eva crescer e multiplicar É isso aí Até porque Sem multiplicação e sem crescimento não há progresso, né? Como é que o mundo vai ser se ninguém crescer e multiplicar? Né? Que Deus abençoe a sua vida Quero pedir pro Marcão Fazer aquele fundinho Que eu quero deixar uma palavra Aqui pra vocês Estou com a Bíblia na mão Porque tem um versículo que eu gosto E eu vou ler aqui Porque eu quero saber Como é a tradução Nessa Bíblia aqui que eu estou em mãos Essa Bíblia aqui que tem uma tradução um pouquinho diferente Vamos ver se é o mesmo O mesmo texto Que eu gosto, né? A Bíblia diz o seguinte Livro de Tessalonicenses Primeiro aos Tessalonicenses Capítulo 3 Versículo 7 Eu quero fazer uma pergunta pra você Estamos no comecinho da semana E como é que você está olhando essa semana? Animado, desanimado, mais ou menos, tanto faz E aí eu te pergunto Algo que meu pai fala sempre pra nós Você é contagiante Ou você é entendiante? Olha que interessante, né? Você é alguém que traz, né? Alegria pras pessoas Que é sempre uma presença importante Pros amigos Ou você é aquela pessoa tediosa Que ninguém quer perto Qual caminho você escolhe? Ou talvez você nem sabe o caminho que é Mas é só você fazer uma autoanálise E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 3 Vamos ver a tradução que está aqui Por esta razão, irmãos Ficamos consolados acerca de vós Em toda a nossa aflição e necessidade Pela vossa fé Ó, essa tradução aqui é um pouco diferente Mas o que esse texto quer dizer? Que muitas pessoas aqui na época de Tessalônica Elas se animavam Elas se conformavam Elas tinham vontade de viver pela fé dos irmãos Ou seja, via alguém que estava bem Os missionários aqui de Tessalônica Paulo, né? Isso trazia ânimo Trazia fé pras pessoas Talvez você é essa pessoa Talvez você é aquela pessoa Que na sua família Como diz o texto popular Aí você segura o piano, né? Você é aquela pessoa Que consegue colocar as pessoas pra cima Você é aquela pessoa Que se a sua fé cair Todos caem Mas também se a sua fé estiver lá em cima Todos têm esperança Olha, eu quero dizer algo pra você Não deixe a peteca cair, né? Não deixe a tua fé Que talvez por dentro aí você está sofrendo Talvez por dentro você está pensando em desistir Jogar a toalha Mas você é aquela pessoa responsável Que faz todos crescerem Você é aquela pessoa responsável Que faz todos que estão ao teu redor Familiares, amigos, parentes Companheiros de trabalho Eles estão olhando pra você A Bíblia nos ensina Que os homens da Bíblia Em Hebreus 12, 2 Eles olhavam pra Jesus Porque era Jesus o autor E consumador da fé Era aquele que nos trazia esperança E nos traz esperança Sabe aquele Eclesiastes 4, 9 Diz que é melhor serem dois Do que um Porque quando um cai O outro levanta Quando um desanima O outro vem e anima É sempre importante você Estar firme de si Estar forte E através do seu comportamento Animar pessoas Ah, Gabriel, mas tem pessoas Que são pra baixo Claro Tem pessoas também que colocam Nós Para baixo E o que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz em Coríntios 1 Coríntios 15, 33 1 Coríntios 15, 33 Até um ditado popular hoje Que diz assim As más companhias Ou as más conversações Corrompem os bons costumes Do mesmo jeito que você é uma pessoa pra cima Animada Que traz o bem Existem pessoas que fazem o inverso E aqui eu quero te dar um conselho Um conselho bem atual Um conselho de hoje em dia Talvez você se coloque em ambientes Que te colocam pra baixo Talvez você entre em situações Que te deprimem Que te trazem tristeza E eu estou falando de coisas do dia a dia Coisas triviais Olha A Bíblia fala da janela, né? O que é a janela? São as coisas que nós colocamos pra dentro Eu quero pedir a permissão Pra pegar meu celular aqui E fazer um exemplo pra você Essa aqui, ó São as nossas janelas hoje em dia Às vezes você vê coisas aqui Que te colocam pra baixo Às vezes você vê situações aqui Que te deixam num dia ruim Te deprimem Como a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 e 33 As más conversações Corrompem Talvez você vê más conversações aqui E elas vão te deixar num dia pra baixo Elas vão te desanimar Elas vão tirar a sua esperança Olha só Se você participa de grupos de WhatsApp Que não agregam em nada Sai Saia desses grupos Ah, Gabriel, mas pega mal As pessoas vão ver que eu saí As pessoas vão ficar chateadas É amigo meu que me colocou Olha Fica chateado hoje Amanhã passou Fica chateado hoje Amanhã está um dia melhor E aí você encontra a pessoa E você fala face a face Fala, olha Esse tipo de situação eu não gosto Esse tipo de situação é ruim Esse tipo de situação não agrega nada Esse tipo de situação corrompe São coisas do dia a dia Às vezes nós temos que tomar atitude É igual a nossa TV aqui Nós temos orgulho de dizer Que nós somos a TV do bem Porque se tiver coisa ruim Não entra nessa TV Nós temos orgulho de dizer Que você pode ligar a nossa TV Da hora que você ligar Até a hora que você desligar A hora de acordar A hora de dormir Qual o horário que for Terá um bom conteúdo Um conteúdo que vai te trazer fé Um conteúdo que vai te trazer esperança Um entretenimento interessante Bom que vai te colocar pra cima Em momento algum nós estamos aqui Pra colocar você pra baixo Pra dizer notícia ruim Pra deixar você deprimido Ansioso Com pânico É, são as doenças Das novas gerações Tanto conteúdo que as pessoas consomem Ruim Que não tem jeito, né? Aquele ditado popular Que veio lá da Grécia Antiga Que o ser humano Ele é aquilo que ele come Ou o ser humano Ele é aquilo que ele consome E realmente é isso Se você consumir coisas ruins Você vai respirar E vai propagar coisas ruins Agora se você consumir coisas boas Eu tenho certeza Que Deus vai fazer a obra Eu tenho certeza Que você vai ficar bem E que você vai trazer E exalar coisas boas Olha, pra encerrar Existe um texto que eu gosto muito Romanos 12 Do 20 em diante Diz que nós não devemos Pagar o mal com o mal E sim o mal com o bem Porque as pessoas só podem dar O que elas têm Se você tem Tragédia dentro de você Tristeza Rancor Ódio Frustração É isso que você vai passar Ah, Gabriel, mas todos nós Temos um pouco disso Sim Todos nós temos um pouco Mas você tem que se controlar Você tem que saber O que você pode soltar e falar Ou não Eu não posso vir aqui Não entre nós E falar qualquer coisa Qualquer momento Que eu quiser Ofender alguém Não Nós temos um objetivo E um foco Que é abençoar você Que está nos assistindo E abençoar nem sempre é Bíblia Nem sempre é oração Abençoar é falar coisas boas Abençoar é mostrar pra você Que é melhor ser dois do que um Que a fé que eu tenho Ela pode Deixar você entusiasmado E pode fazer você Querer vencer Querer ir pra cima E querer conquistar Saiba que Jesus te ama Saiba que existe um Deus Que quer o teu bem Saiba que existe alguém Que morreu na cruz por você De braços abertos Prontos pra te abraçar Tudo que ele tinha Que era um filho único Ele deu E ele deu por você O sangue derramado O deboche das pessoas As humilhações O sofrimento Tudo foi por você Por mais que você ache Que as pessoas não te querem Não gostam de você Te humilham Debocham de você Fique feliz Porque você está Se comparando E você está chegando próximo Aquele que veio Pra salvar a terra Saiba que quanto mais Essas coisas acontecem contigo Mais você se aproxima De Jesus Talvez você chegou Num ponto da sua vida Que você não sabe mais O que fazer Olha eu quero te convidar Pra você orar aqui comigo Eu quero te convidar Pra nós Falarmos juntos E exaltarmos A nossa voz A Deus Porque existe alguém Que te ouve Existe alguém Que quer o bem Existe alguém Que quer te abençoar Pode o mundo inteiro Virar as costas Pra você Mas saiba que nós Estaremos aqui Todos os dias Falando de coisas boas Falando do amor Colocando você pra cima Sem julgar Sem apontar o dedo Sem se preocupar Com o seu passado Nós queremos que você Vá bem Assim como Jesus Ao subir Ele disse aos discípulos A minha paz Deus vos deixe Então que você Seja inundado De paz Agora Vamos orar Ah Gabriel Mas eu não sei orar Não sei nem o que é isso Olha só Acompanha aqui comigo Fique em concordância Se você puder Se você puder fechar os olhos Feche Se não quiser fechar os olhos Também não tem problema É só prestar atenção E entrar no mesmo ritmo Colocar pra fora Tudo que você tem Dentro do coração E falar com Deus Deus poderoso Nós entramos em tua presença Meu Deus Nós sabemos que As boas conversações Ó Pai Elas abençoam vidas Mas as más conversações Elas corrompem Ó Pai Os bons costumes Elas colocam as pessoas Pra baixo Tua palavra nos ensina Que o mal Ele não deve ser Pago com o mal Mas sim com o bem Porque a tua natureza Ó Pai A tua natureza É o amor A tua natureza É a bondade A tua natureza É fazer o bem E não tem como Na mesma fonte Sair água doce E salgada Meu Deus Abençoe essa pessoa Que está orando conosco Abençoe ó Pai Essa pessoa Que talvez Esse seja o último Momento de esperança dela Talvez esse momento Seja um momento Que ela não aguenta mais Ela já tentou de tudo Ela já tentou com parentes Com familiares Com amigos do trabalho Com amigos de infância Com banco Com empresa Com tudo ó Pai Com terapias Com religiões Eu tenho certeza ó Pai Que este é o último suspiro Eu tenho certeza Que o Senhor vai fazer a obra Eu tenho certeza ó Pai Que o Senhor vai abrir Os ouvidos espirituais Os olhos espirituais O Senhor vai mostrar situações O Senhor vai colocar a pessoa Em posições de ser abençoada Ó Pai Porque ela está abrindo o coração Ela está entregando tudo Para Ti Eu tenho certeza Que nós não estamos aqui A toa Nós estamos aqui Para levar o Teu amor A Tua palavra Para o Evangelho A Boa Nova Toca Jesus Toca nessas pessoas Meu Deus Perdoe os meus pecados Eu sou falho Eu sou ser humano Estou aqui como um instrumento Ó Pai Espírito Santo Usa-nos como um instrumento Aqui Eu A Bianca O Marcos Todos nós Usa-nos ó Pai Como um instrumento Em Tuas mãos Coloque anjos Desde a entrada da TV Até aqui nos nossos Estúdios principais Ó Pai Muito obrigado por tudo Benção as pessoas que estão orando Por saúde Por cura As pessoas que estão orando Por porta de emprego As pessoas que estão orando Por causas na justiça O Senhor é o Deus da providência Lucas 1,37 Para Deus Nada é impossível Abenção o nosso país Ó Pai Tenha misericórdia Do nosso povo O Brasil É do Senhor Jesus Muito obrigado por tudo Ó Pai Envia-nos Ó Pai Pessoas Para serem nossos parceiros Empresas Para que a Rede Mais Família Cresça cada dia mais e mais Onde estiver Sinal que não está estabelecido Reestabeleça Pai Nós cremos no Teu poder É o que te pedimos Te agradecemos Em nome de Jesus Amém 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 Deus abençoe A sua vida Abundantemente Você pode nos alcançar aqui Consumir o nosso conteúdo Nas redes sociais No www.redemaisfamilia.com.br Todo o nosso conteúdo ao vivo Está lá Só entrar no website www.redemaisfamilia.com.br Também estamos nos aplicativos Tanto no Android Quanto no iOS É só digitar lá Mais Família Play E baixar O aplicativo Tá bom? Que você também nos acompanha Online Ao vivo De onde você estiver Estamos também no YouTube Nosso YouTube É só escrever Rede Mais Família Que você verá Este símbolo aqui Azul Olha ele aqui Só clicar lá Tem todos os nossos vídeos Editados Bem feitos Bonitinhos Você quer ouvir uma palavra aqui Quer ouvir a Bianca cantando O Marcão tocando Alguma receita Todos os nossos apresentadores Tudo bem produzido Muito bem feito Lá no YouTube E também Estamos Nas redes sociais Tanto no WhatsApp Quanto No Telegram Ou Telegram Ou no WhatsApp E no WhatsApp Que é o que nós usamos aqui Você fala conosco No 011 910 36 36 36 011 910 36 36 36 O número que está aqui Na sua tela Olha aqui 011 910 36 36 36 Inclusive lá Tem o link Para as orações Tanto do Rinaldi Quanto do Igor Quanto eu também E também O podcast Que o Igor faz Todos os dias Às 7 e 7 da manhã No YouTube No YouTube E no Instagram Do Igor E também aqui Na nossa TV Uma palavra Para você começar o dia Abençoado Amém Vamos falar no telefone 011 011 910 36 36 36 36 Alô 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 011 910 36 36 36 36 36 36 Produção me falou Que tem Alguém na linha No ar Só não sei Se o canal Aqui da voz Veio Às vezes eu estou Falando alô A pessoa está Falando alô Lá também E nós estamos Os dois aqui Alô 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 Mas eu não estou Ouvindo aqui É isso produção Então continue ligando Para a gente No 011 910 36 36 36 Que Deus abençoe A sua vida Abundantemente Agora sim produção Alô 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 Será que é o celular Da pessoa Que está nos ligando Hoje em dia As pessoas só usam O celular né Eu mesmo Não tenho telefone Fixo em casa mais Eu fui lá Tirar exame de sangue Aí a mulher Pediu dois telefones Falou Ó eu quero o fixo E o celular Eu coloquei os dois Celular Ela olhou Falou é o mesmo Eu falei é o mesmo Em campos diferentes né Se você quiser o fixo Você liga nesse número E se quiser o celular Liga nesse número Que eu vou atender Entendeu E deu tudo certo Graças a Deus Será que nós temos gente Na linha produção 011 910 36 36 36 Tem Não tem Alô Alô Então vamos cantar Bianca Estou achando que é para você Cantar hoje hein Bianca Eu acho que é Né você que é uma grande professora de música Bianca deixa eu te fazer uma pergunta Como é que estão os alunos Como é que está a vida de teacher Tudo bem Porque nós somos pé quente hein É Você começou aqui acho que nem dava aula né Eu dava aula Eu dava meio no anonimato Aí aqui 2, 3 alunos É 2, 3 Agora fila de espera até 2030 Já tem aluno para o ano que vem já Que maravilha Deus te abençoe Deus te abençoe Esse palco aqui é abençoado Vamos cantar Bianca Qual música você vai cantar? Vamos cantar o clássico Tudo Poço Vamos lá Deixa Deus te usar Amém Te louvar Te agradecer Há tantas formas e expressões Para retribuir o amor Realizar os sonhos Teu amor me faz estar Sempre de pé Continuar Te louvar Te agradecer Te louvar Te agradecer A tantas formas e expressões Para retribuir o amor Realizar os sonhos Teus Teu amor me faz estar Sempre de pé Continuar Tudo Poço Deus me fortalece As coisas velhas As coisas velhas Se foram Tudo novo Fará Descobrir O sentido De viver Essa é a razão Que me faz Cantar Tudo Poço Em Deus Que me fortalece A cada dia Tudo novo Se fará Se fará Tudo Poço Deus me fortalece As coisas velhas As coisas velhas Tudo Poço Tudo Poço Tudo Poço Em Deus Que me fortalece A cada dia Tudo novo Se fará Tudo Poço Em Deus Tudo Poço Que me fortalece A cada dia Tudo novo Se fará Tudo Poço Em Deus Que me fortalece A cada dia Tudo novo Que me fortalece Melisma Melisma, né? Isso aí no final É melisma? É melisma Cogiatura Depende Preciso humilhar também Eu tô aprendendo, né? Eu sempre quis cantar Mas Deus Dá outros talentos, né? Diferente Meu sonho é saber cantar É acho que só isso Na parte eclesiástica, né? Na parte do culto O resto Graças a Deus Eu arrisco E vou Agora sim Vamos falar com você Que está em casa No 011 910 36 36 36 Tem gente na linha Alô 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 Opa, agora sim Oi Pai do Senhor, Gabriel Amém Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Então tá bom Quem fala? É Antônia Antônia Tudo bem, Antônia Você fala de onde? Eu falo de São Miguel São Miguel São Miguel, o paulista Zona Leste de São Paulo Temos aqui O nosso diretor financeiro Que é o Guto Acho que o Rinaldi Sempre fala dele, né? Que mora aí Em São Miguel É E você está bem? Acompanha a TV já faz tempo? Primeira vez que fala? Eu tenho quase dois anos Que eu acompanho a TV Quase um... Eu já falei com você Falou comigo? Já falei em câmera de vídeo Também Tô tentando... Lembra que eu falei Que eu tinha 12 netos E você falou pra mim Qual o nome dos 12 E eu esqueci Lembra sim Lembra, lembrei Mas agora os dois eu lembrei É Bernardo E... E Aquiles Aquiles Bonito o nome, hein? Então E o Bernardo Ele é autista Você lembrou os dois E esqueceu os dez, Antônia Ou não? Não Eu lembrei os dez E esqueci os dois Eu acho que no dia Eu até comentei Sobre os discípulos, né? Isso Se falar pra lembrar O nome dos discípulos Isso aí Acho que tem uns Acho que tem uns dois meses Que nós falamos Verdade Minha memória tá boa ainda Lembrei agora Ah, você tá novo, né? Deixa isso pra mim Eu já tô velha Não, mas... Mas nada que... Nada que como diz a Bíblia, né? A Bíblia diz assim Quem Quer inteligência Peça a Deus E se Deus dá Assim como deu pra Salomão, né? É Agora, Antônia, me fala Então você acompanha... Nos acompanha dois anos Eu acho que eu tô dois anos aqui Já, né? Oi? Eu acho que eu já estou aqui Na Rede Mais Família Deve ter quase uns dois anos Um ano e meio, por aí É que hoje eu tenho um testemunho Sobre o meu neto Ah, eu quero ouvir Bernardo Aquiles O Bernardo E hoje eu tenho culto na minha igreja De ação de graças Então vamos lá Então, Deus tá sendo muito maravilhoso na nossa vida Graças a Deus Pela honra e glória do Senhor Faz três anos que eu sirvo ao Senhor E eu tenho pedido Agradecido por tudo que tem acontecido mesmo Na minha família Na minha vida Nos meus filhos Com meu marido Com meus netos E quando foi um dia desse Bernardo Ele não fala, né? Alô? Tô ouvindo Tô te ouvindo O Bernardo não fala O Bernardo ele não fala E quando foi um dia desse A escolinha filmou Chamou todas as professoras Porque ele falava Tchau, Bernardo E ele não falava E ele deu um tchau E falou tchau Com a boca dele Olha como Deus é maravilhoso Tem no ouvido Que vai pôr palavras na boca do meu neto E o impossível Um dia desse eu fui na casa dele À noite Ele tava deitadinho no sofá Eu, oi, Bernardo A avó chegou Aí eu beijei ele Ele olhou dentro do meu olho, Gabriel E ele fez, oi A bocinha dele mexeu Quantos anos ele tem? E eu falei Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Cada palavra que ele falar É uma conquista, né? É uma bênção É um presente, né? De Deus na nossa vida Quantos anos ele tem? Ele tem cinco Cinco É isso aí Olha, Deus já liberou aí, né? A língua pra ele falar Então é um começo Né? Se Deus quiser É Como a gente fala lá no texto, né? Aquele que começou a boa obra Ele já começou, né? Então tenho certeza Que vai 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 falar Os médicos falaram Que ele não falaria Alguém deu algum diagnóstico, Antônia? Não Falou que ele vai falar Mas que vai demorar Ah, mas Mas esse demorar É dos médicos Mas pra Deus É do Brasil de hoje pra amanhã Exatamente Basta um clique e tudo muda Eu creio que quando Deus Põe na vida da gente Aquilo que ele fala Nas orações da gente Deus cumpre, né? Exatamente Exatamente A palavra de Deus Deus é maravilhoso Ela não volta Então O meu filho Que é o pai do Bernardo Ele Bebia Fumava Hoje ele é diaco A minha nora é Diaconisa Que maravilha O Bernardo Quando tá na igreja Pega aquele negócio Da bateria E eu tenho certeza Que ele vai ser baterista Olha aí Que maravilha Porque ele começa a bater Bater, bater, bater E eu tenho certeza Que ele vai ser baterista Na igreja Antônia, eu espero Que o nosso programa Entre Nós Ele tenha vida longa, né? E todas essas histórias De testemunhas Igual o Bernardo Daqui uns 10 anos Ele falando tudo Baterista, profissional Ele vai vir aqui nesse palco Tocar pra gente Amém Tem essa fé? Porque eu tenho também Eu tenho essa fé Vai dar tudo certo Se Deus quiser E olha Através do Bernardo Deus foi transformando A vida Do seu filho, né? Da sua nora E as coisas Vão acontecendo Da família, né? Da família Que a família dela Tudo é da igreja Tem um irmão É pastor O sogro do meu filho É pastor O pai dela Que maravilha Então Deus trabalhou assim Muito lindo, né? Na família É o mundo eclesiástico Trabalhou Ele trabalha, né? Graças a Deus Ó, espera uma outra ligação Pra outro testemunho Tá bom? Porque com 12 netos Agora As próximas Deus vai Abrir as portas De muitas coisas Amém Amém Eu creio Eu creio Esse Deus É maravilhoso Pra tudo Quem sabe um dia Você Gabriel Antes de eu ir pra igreja Tudo que eu pedia pra Deus Deus me dava E depois que eu fui pra igreja Deus tá me abrindo as portas Muito mais Muito mais Deus é tremendo É abençoada Você é abençoada Eu creio O Senhor O Senhor tem trabalhado na minha família Amém O Senhor tem trabalhado em mim Em mim Porque eu fumava Eu bebia Eu dançava Eu era da balada, né? E Deus me transformou Libertou de tudo Deus me transformou Que quando eu começo a orar Eu imagino Deus, mas sou eu mesma? Sou Sou eu mesma Não dá nem pra acreditar A mudança que eu tive Entendeu? Ô Antônia Mas aí Deus fala É você mesma minha filha É você mesma Saudade dessa outra vida Tem ou não tem mais? Deus me livre Deus me livre Eu não consigo ficar perto De cheiro de cigarro De cheiro de cerveja É assim que Deus fala Não Essa saudade não me pertence Amém Em nome do Senhor Jesus Você vê Isso é verdadeiramente libertação Eu me arrependo do que eu fiz Entendeu? Mas que bom Eu poderia ter servido Jesus Bem antes É Mas a gente fica cego Exatamente Surdo Não dá ouvido Exatamente Aí Aconteceram tantas coisas Erradas E Que o inimigo Nunca iria eu Na presença do Senhor Mas eu consegui Vim pra presença do Senhor E largar As coisas do mundo Graças a Deus E foi a semente Todo dia eu glorifico A Deus por isso Amém Todo dia Todo dia Toda hora Amém Amém O Senhor me transformou Amém Amém O Senhor é bom demais É muito bom Olha Pela manhã Se puder Não sei se você acorda cedo ou não Mas a partir das 5 da manhã Já estamos aqui orando Estamos aqui orando Depois tem a reprise Depois tem o Igor Então Começar o dia Com a Rede Mais Família É certeza de sucesso Eu ouço você sempre E as orações do filho do Ronaldo Isso O Igor Que está vindo pra mim É isso aí Então todo dia eu ouço Todo dia Que maravilha É bênção Amém Amém É isso aí Ó vou tirar uma palavra então Tá bom Antônio Que Deus abençoe o programa Todo mundo Amanda Ronald Você Que tenha muitos anos de vida Que esse canal é maravilhoso A presença do Senhor É muito ótima Eu gostei Deus abençoe mesmo Amém Um beijão pra vocês tudo aí Deus abençoe Pai do Senhor Pera aí que eu vou tirar uma palavra pra você Você não vai não Eu queria ir aí no programa Venha É só vir É só vir Combina com a produção Dá um beijão aí na Bianca Santiago Tá vendo aí Bianca Outro beijo pra você Ó Provérbios 3,26 Porque o Senhor será a tua esperança E guardará os teus pés de serem presos Ó que maravilha Que texto bonito Que palavra linda hein Deus ele dá esperança E não deixa nós nos prendermos Em coisa alguma né Que belo texto hein Provérbios 3,26 Olha eu confesso que eu leio sempre a Bíblia Mas sempre tem uns versículos aqui Que me surpreendem Que eu falo Que maravilha Maravilhoso Deus te abençoe Tá Fica com Jesus Amém Última chance Achei que ela tava perdida Não sei qual Então vamos lá Última chance Sim Uma chance igual a essa Talvez eu não tenha mais Quero estar em tua presença Quero estar em tua presença Se tiver que chorar Se tiver que chorar Eu chorarei Se tiver que humilhar O meu espírito Assim o farei Me dá mais uma chance Eu quero nascer Eu quero nascer Do teu espírito Eu quero matar Minha carne Fazer tua vontade Doce espírito Que a minha vida Seja a tua vida Jesus Uma chance igual a essa Talvez eu não tenha mais Quero estar em tua presença Nem que seja A última vez Se tiver que chorar Eu chorarei Se tiver que gritar Eu gritarei Se tiver que humilhar O meu espírito Assim o farei Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance Eu quero nascer Do teu espírito Eu quero matar Minha carne Fazer tua vontade Fazer tua vontade Doce espírito Que a minha vida Seja a tua vida Jesus Eu quero nascer Do teu espírito Eu quero nascer Eu quero nascer Eu quero nascer Eu quero nascer Minha vida seja a tua vida, Jesus. Amém. Bianca Santiago. 011-910-3636-36. Você fala conosco aqui ao vivo nos estúdios da Rede Mais Família, no programa Entre Nós. Tem gente na linha. Alô! Alô! Quem fala? Célia. Célia. Célia de Guarulhos. Célia ou Clélia? Célia com C, de Guarulhos. Célia de Guarulhos. Célia com C, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Primeira vez fala conosco, Célia. A paz do Senhor. Amém. Segunda vez, Gabriel. Seja bem-vinda mais uma vez. Graças a Deus. Esse programa é muito abençoado. Amém. Amém. Abençoado porque você fala conosco, porque nós temos a participação, né? Eu fico muito feliz que nós temos um índice de telespectadores que falam conosco uma vez, duas, três... Sim, tem alcançado vidas, né, Gabriel? Amém, querida, amém. Gabriel, eu queria fazer uma pergunta pra você. Eu posso? Pode. Pode fazer. Então, eu queria saber o sinal desse programa de lá do Recife. Tem sinal? Olha, não sei te dizer. Aí a produção que vai me dizer se em Recife nós temos sinal. Talvez, talvez, Célia, nas regiões que tem parabólica, aí eles puxam o nosso sinal, né? Tem muitas casas no Nordeste que elas têm parabólica. Aí o nosso sinal vai sim, porque eu sei que pessoas já ligaram falando. Agora, oficialmente, com antena em TV aberta, eu não sei dizer. A produção está checando, né? Está vendo e eu já vou falar pra você, tá bom? Tá bom então, Gabriel. Você tem parentes lá ou você vai pra lá? Eu tenho... Eu estou indo pra lá, inclusive, agora. E eu tenho uma deficiência e ela está lá e ela gosta do programa e ela queria assistir. Você está indo agora hoje, amanhã? Não, semana que vem estou indo pra lá. E a minha fadilante, ela está lá. Aí eu falei, ah, eu vou perguntar se tem sinal lá. Você vai passear ou vai morar? Não, vou passear. Inclusive, eu vou buscar ela. Que Deus te abençoe, que você seja feliz, que tenha grandes momentos. Olha, uma estratégia, vamos dizer assim, se caso não pegue, é pela internet, né? Pela internet nós estamos ao vivo. Eu não sei se a TV dela é Smart TV, como nós falamos, né? Que é aquelas TVs que pegam aplicativos, né? Aí é só entrar na internet e colocar nosso sinal que pega direitinho. Eu, inclusive, eu faço assim quando eu viajo. Às vezes eu vou pra lugares longínquos que não pegam. Igual eu fui pro Agreste Cearense e não pegava eu assistir tudo online, né? Se pega telefone, pega o nosso canal. Essa é uma estratégia. Mas eu tenho certeza que breve nós estaremos... Entendi, Gabriel. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Tá bom, a vida do Rinaldi, a sua vida. Você falou que aqui é Guarulhos. O prefeito daqui é Guti. Guti, conheço ele, o Guti. Conheço o Guti desde quando ele andava de skate, faz tempo, hein? Guti tem quase, praticamente, nós temos a mesma idade. Então conheço o Guti. Conheço bem Guarulhos. O seu pai é muito falado também aqui em Guarulhos. Inclusive, eu sou, eu sou de acolhida da Assembleia de Deus Madureira. Ó, vou falar então. Uma das igrejas mais bonitas do Brasil é a sede da sua igreja que o pastor Clementino, não é isso? Fez, construiu. Não é isso? A sede aí de Guarulhos? Também, que no ar, doja, meu pastor. É. Isso. E você, Célia, você vai... Ele é uma bênção de Deus. Ele é uma bênção. Ele é uma bênção de Deus. Vou te contar algo, aproveitar que nós estamos aqui na linha. Certa feita, eu fui no hospital Sírio-Libanês, um hospital aqui de São Paulo, visitar o meu tio. Meu tio estava acometido por uma doença, eu fui visitar. E eu encontrei o pastor Clementino, no elevador. Aí, ô, pastor, tudo bem? Tudo? O senhor tá bem? Veio visitar alguém? Ele falou, não. Eu tava internado, estou saindo, já estou bem. E eu fiquei impressionado, porque ele tem, acho que, mais de 90 anos, né? Ele tem mais de 90 anos. Ele é todo alegre no elevador, todo animado. Eu acho que ele acabou de fazer ou por 92 ou 94. É impressionante como Deus conserva, né? E como ele é uma pessoa pra cima. Eu posso falar que eu sou fã dele. Mas ele é muito forte, Guilherme. Ele é muito forte. Ele é muito... Uma vida dedicada ao Evangelho, né, Célia? Qualquer dia eu apareço lá na igreja, tá bom? Sim, Gabriel. Qualquer dia eu vou lá. Porque teve a festa da Amadureira aqui em Guarulhos, de 70 anos. Foi muito lindo. Que chique, hein? 70 anos. Olha aí que maravilha. Qualquer dia eu vou lá. Vou lá e se você me ver lá, vem falar comigo, hein, Célia? Falou. Oi, tudo bem? Eu sou a Célia. Tá bom? Tá bom, Gabriel. Ó, vou tirar uma palavra pra você, tá bom? Eu nem perguntei... Eu nem perguntei, produção, se ela tem um testemunho ou não. Tá bom. Tá, então vou tirar uma palavra. Vamos lá. Salmos 51, 10. Eu já sou um milagre de testemunho. Eu já sou um milagre de Deus. Amém, querida. Tua vida já é um milagre, já é um testemunho vivo. É isso? Minha vida já é um milagre. Eu era do mundo lá fora, eu cantava lá fora. Onde eu ouvo o Senhor. Eu sou de aconiza pela misericórdia de Deus. Eu sou regente da Regional 4 de Guarulhos. E é bênção de Deus. Tenho uma família maravilhosa. Tenho dois filhos casados. Uma de 28 e uma de 22. É. Você é a boda, Gabriel. Que maravilha. É bênção de Deus. Ô Célia, você que é regente, cantava lá no mundo, não canta mais. E a Bianca aqui, canta bem? Tá cantando bem? Não, Gabriel. Nossa professora. A Bianca é nossa professora de música. Canta maravilha de Deus. Não, Gabriel. Tenho 29 anos. É. Tenho 29 anos que eu aceitei Jesus. Amém, amém, querida. Graças a Deus, né? E se soubesse que era bom assim, seria antes, né? Glória a Deus. Glória a Deus. É, se eu soubesse que era bom, eu ia dar assim há muito tempo. Amém, querida. Ó, vou tirar uma palavra então pra você. Salmos 51, 10. É um dos salmos que eu mais gosto da Bíblia. Davi colocando tudo pra fora, né? Ele diz assim, Cria em mim, ó Deus. Ô, glória a Deus. Um coração puro e renova em mim o espírito reto. Oi, querida. Ô, Gabriel. Tô ouvindo, pode falar. Eu louvo o hino desse versículo aí que diz assim, que diz assim, é, que Davi pedia pra Deus não tirar dele o Espírito Santo. Exato. Da Mara Lima tem um hino desse daí que é muito lindo. Agora me dê um branco. Amém, mas... Tem um branco, um hino que eu louvo desse versículo aí. Mara Lima. Amém, querida. Amém. Então, qualquer dia tá convidada pra vir cantar aqui conosco, tá bom? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, querida. Fica com Jesus, sério. Deus abençoe. Amém, Gabriel. Boa viagem. Boa viagem. Olha, eu quero abrir uma exceção aqui, Marcão. Vou fazer algo que ninguém sabe aqui, ó. Quero chamar sua filha aqui no palco. Pra nós, na primeira vez, eu acho que na primeira vez na história da televisão brasileira, nós vamos apresentar uma criança. Vem aqui. Eloá. Ih, já foi apresentada na igreja, né? Vamos apresentar ela no palco aqui, ó. Nem sei pegar criança aqui, ó. Bonitinho o bracinho aqui. Olha, esse é um ato simbólico que nós fazemos. Ah, na igreja. Olha, olha lá. Ali, ó. Ih, ó você na tela lá, ó. Nós apresentamos as crianças na igreja e consagramos ela a Deus. Amém, querido. Tá toda bonita, Eloá. Assim como Deus ouviu a oração de Ana, 1 Samuel 1, 27. E ela consagrou a Deus. Jesus foi consagrado no tempo. Lucas 2, 22. Salmo 127, 3, diz que os filhos são heranças do pai, né? E pra você, mãe, Provérbios 22, 6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Vamos orar e apresentar ela. Jesus está aqui, essa criança, ó. Nós apresentamos a ti. Meu Deus, a família é grata por mais uma vida. Que Deus abençoe, ó Pai. Que ela cresça nos seus caminhos. Seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Tá vendo aí, Renato? Eu que não sou pastor, fui apresentar. Agora, acabou. Pro colo da mãe. Olha lá, ó. Aí, ó. Tá vendo? Apresentada, bonitinha. Acalmou com a mãe. Que Deus te abençoe, Marcão. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Primeiro filho. É? Aqui, ó. Fala no microfone. Sim. Primeiro filho. Foi apresentada lá na igreja com o pastor. Jonas Vilar. Pastor Jonas Vilar. E agora foi apresentada aqui na TV. Se Deus quiser, né? Se seguir a família aí. Vai ser música ou cantora. Esse palco está aberto pra ela cantar. Né? Já veio aqui. Amém, né? Amém, querida. Deus te abençoe. Tá bom? Com você aqui no palco, eu quero já agradecer a todos que estiveram conosco. Hoje um programa especial que o Marcão trouxe a neta aqui, a Eloá. Foi apresentada. Agora acalmou, né? Parou de chorar. Talvez é porque eu não saiba mesmo, né? Eu não tenho a intimidade pra segurar a criança. Mas a parte espiritual nós fizemos que foi consagrá-la a Deus. E eu tenho certeza que todos aqueles que são guiados e controlados por Deus. Deus tem um bom futuro. Assim como todos aqueles que na Bíblia foram apresentados a Deus. Deus deu um bom caminho. E Deus abençoou. Salmo 127, 3, falando da herança. Aqui estão a herança. Nós somos a rede mais família. Nós queremos, como diz o Rinaldi, né? Que tenham crianças, que tenham famílias. Que venhamos crescer e que essa é a natureza. Esses são os projetos do Pai para nós. Famílias, crianças, crescendo, multiplicando. E é isso aí. Eu fico muito feliz por isso. Muito obrigado a você que esteve conosco. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Como eu disse no começo, seja alguém contagiante e não entendiante. Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado por trazer a neta aqui. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Bianca Santiago. Vamos terminar cantando aqui em família. Vamos encostar aqui a mãe e a Eloá. Não acabou Esmalharam por aí Que já terminou E quero ter o fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Deus abençoe a sua vida Deus é contigo Tchau E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa e a calma